Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não faço um vídeo, desculpa não ter feito live esse fim de semana Ainda tô me ajeitando com as coisas E o tempo tá seco demais, gente Pelo amor de Deus, comprei um humidificador ontem Tá resolvendo esse problema aqui, mas ainda me dá umas crises de tosse do nada Mas vai melhorar, vai melhorar Não sei o tempo, mas eu vou melhorar devagarinho Bom, eu tô aqui pra passar pra vocês alguns códigos Saiu um código novo E tem dois, um pouquinho mais antigo, que a maioria já deve ter pegado Só que tem algumas pessoas, boa parte de pessoas que não estão no Discord E também não vêm na aba comunidade aqui do YouTube e não vê os códigos Então resolvi fazer o vídeo trazendo os dois códigos mais antigos, né? Mais antigos entre aspas, saiu tem pouquinho tempo, mas... Poxa, eu não tô perto do cavalo, pelo amor de Deus, moça Essa boneca é uma desgraça, velho Pronto? Pode, obrigada, hein? E eu vou botar os códigos na tela dessa roupinha aqui, né? Tem o código da blusinha... É aqui o meu inventário, é aqui o meu inventário Da blusinha de aniversário, né? E também saiu... Vixi... Saiu o código de um bagulho que eu não sei se vai caber aqui no inventário Complicou Um, dois, três, quatro, cinco, mano Eu acho que é o espaço que tem Tá, temos aqui a mantinha de sela A rédea Sacolinha Coisinha pras patinhas E a sela, mano Deu certinho Eu preciso esvaziar meu inventário, eu acho, tá? Então vamos botar aqui Eu tinha ficado na posição certinha Pra mostrar o coelho do cavalo, né? Porque nem eu vi Eu peguei agora, né? Então deixa eu ver Inventário pra falar É esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui E o porquinho é meu Não tem nada a ver Eu achei assim Tá, ó Legal Tá Mas eu achei meio apagado esse conjunto Mas é porque deve ser o de graça, né? Tem que ser o mais sem graça Eu acho que dá pra ver aqui Que a manta de sela tá meio rasgadinha Pera aí Onde é o zoom dessa giromba aqui? Bom Tá meio rasgadinha Eu acho que é pra ser assim, né? Não tô falando que tá com defeito, tá, gente? Eu acho que é pra ser assim Mas podia ter uns rasgados de meio diferente, né? É, tá mais ou menos diferente Mas podia ter um pouquinho mais de um lado A não ser que meu pé esteja cobrindo Achei um detalhe interessante Né? Achei bonitinho É uma manta de sela meio averragada Tá, tá bonitinho Bom Vou botar os codiguinhos aí na tela Cadê essa desgraça? Tá aqui Esse primeiro Ele é o O código novo que saiu agora, né? O O 13 aqui É o da blusinha Do aniversário do Star Stable Que tá chegando E o Medieval Madness É o dessas roupas aqui Da boneca, né? Então o último é o Primeiro é esse aqui Das coisas do cavalo O que vocês acharam? Era só mesmo Pra não ficar sem vídeo E também Atualizar a galera Que não pegou os códigos Que eu posto na aba comunidade Né? Deve ter uma galera aí Que não tá Porque a Eu não sei Se a Joyce Posta código Eu acho que não Ela nem sabe O que tá acontecendo Porque às vezes Ela vinha aqui no canal E via que tinha código De tal coisa Ela nem pegou todos Eu tentava avisar Mas ela não via A Stephanie Não tem feito Mais vídeo de CCO É bem raro Eu acho que ela Não vai fazer vídeo De código Não sei se ela Tem postado no canal A Cris Às vezes Some E às vezes Aparece Nunca Tá sempre 100% Né? Eu também sumo Mas ela some mais Né? A Ali também Eu acho que Não posta os códigos Acho Eu não lembro De ter visto Recebido nenhuma Notificação Nem nada Então Tem mais a galera Aqui que me assiste A galera que tem Um canal menorzinho Assim Eu tô falando Dos grandão Que eu conheço Eu acho que tem Mais umas pessoas Que tem uns Canal grandão Que né? Mas não sei se posta Porque eu não acompanho Mas eu sei Que tem uma galerinha Que mais Menorzinha Que me assiste Que tem uns canalzinhos Que posta os códigos Né? Então Se vocês quiserem fazer Merchando o canal De vocês aqui embaixo Nos comentários Pode fazer Tá gente? Eu não ligo não Só não vai me fazer Merchand Lixo Né? Pelo amor de Deus Digo lixo assim Canal que não presta Essas coisas Fazendo vídeo De SSO Bonitinho Tá Um pouco Coisar aqui É legal Né? Bom é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se der Se der Se não ficar muito Quente E podre O tempo E eu não tiver Crise de tosse Eu quero fazer Eu quero fazer Uma livezinha Rapidinha De Power Eu sei que a maioria Não gosta Mas eu quero fazer Vou testar Vou tentar testar Junto com ele O Stream Avatar Não tenho certeza Se vai dar certo Né? Ver se tá tudo certo Dos Pokémon E eu pensei Ver se trocar Os bichinhos Dos Pokémon Pra ver Se tem ali No Stream Avatar De pau Dos bichinhos Dos pau De ver Vários pauzinhos Aqui Olha que bonitinho Não levem Pro lado Da quinta série Por favor Os pauzinhos Do jogo Mas é isso Gente Beijinho Boa semana Pra vocês Fui